Três dias após as eleições, o presidente Jair Bolsonaro selou o acordo para o segundo turno com os governadores de três estados do Sudeste, a região com o maior número de eleitores no país. Em Brasília, o presidente recebeu apoio dos governadores reeleitos de Minas Gerais, Romeu Zema, e do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Em São Paulo, posou ao lado do governador Rodrigo Garcia, que já declarou apoio incondicional à reeleição do presidente na segunda etapa do pleito nacional. Nas redes sociais, Bolsonaro agradeceu o apoio de Zema, Castro e Garcia e afirmou que diferenças sempre existirão, mas o que está em jogo neste momento é algo muito maior, o futuro do Brasil. No Paraná, Ratinho Júnior reeleito no estado e o vencedor na disputa ao Senado, o ex-juiz Sérgio Moro também declararam voto no presidente. Na última terça-feira, Bolsonaro afirmou que vai focar 40% das agendas no Sudeste, pois, segundo ele, o apoio dos governadores poderá o ajudar a virar os votos e garantir a vitória no segundo turno. Música